Olá, tenho algumas novidades para contar para vocês hoje sobre a atriz Demet Ozdemir. É uma rapidinha, um giro de notícias, mas está super especial. E já vou começar falando sobre uma ação solidária, muito bonita, que a atriz Demet Ozdemir, junto com outras celebridades e colaboradores, ajudaram num processo de doação de alimentos para animais de rua. Muito legal essa iniciativa. E a instituição, reconhecendo essa ação, marcou a atriz. Agradecendo pelo seu gesto, pelas doações que ela fez, junto de outros colaboradores, como eu falei. E essas ações são super importantes sociais, e é muito legal ver a Demet envolvida em várias ações de grupos diferentes, mas que necessitam de ajuda. Mas seguindo em frente, hoje também, o Guhan Kolt deu uma entrevista que deixou os fãs bastante empolgados, porque é claro que ele citou a sua noiva Demet Ozdemir. Eu vou citar para vocês alguns pontos da entrevista, eu não consegui ver ela inteira, porque nas redes sociais só tinha alguns trechos, mas eu vou falar sobre esses pontos que eu acho que foram os mais importantes, e o que mais repercutiu, já que o pessoal está reproduzindo aí. Então, fica ligadinho nesse vídeo, para saber o que o Guhan Kolt falou sobre Demet. Mas antes disso, eu vou pedir para você, e é rapidão, aquele like nesse vídeo, que contribui e muito para o meu trabalho. Eu também te convido para me seguir lá no Instagram, me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça a sua inscrição e ativa o sininho para não perder nada. Bora, então, saber dos principais pontos dessa entrevista, alguns trechos. Eu ainda não consegui ver essa entrevista completa, só alguns trechos que têm sido repicados por aí. Então, eu vou trazer esses pontos do que ele falou sobre a atriz Demet Ozdemir, que foi bastante repercutido, principalmente no Twitter, e eu vou compartilhar com vocês agora. Uma das coisas que ele falou, ele já falou várias vezes, é que ele tem muita sorte de ter conhecido a Demet, e falou que quando a gente se apaixona de verdade, o importante é que essas pessoas estejam juntas, unidas. Falou sobre a questão do casamento, que ele também organizou uma coisa legal, e que a resposta que ele queria, graças a Deus, ele ouviu, né? Que foi todo aquele momento lá, maluco, que ocorreu para ele pedir ela em noivado. Também falou sobre que estão planejando um casamento no final do verão, ou no meio do verão. Sobre a sua carreira profissional, suas ambições como cantor, ele diz que seu objetivo é que as músicas que ele escreveu como compositor ainda sejam cantadas depois de 15, 20 anos, elas continuem sendo ouvidas, né, por outras gerações. Então, como eu falei, só alguns trechos que foi o que eu consegui acompanhar, realmente vasculhando aí as redes sociais para trazer para vocês um novo conteúdo. Então, é isso pessoal, agradeço a sua presença aqui no canal, um beijo grande, e a gente se vê em breve. Fui!